Pararara Boa noite Brasil, boa noite a todos Começando o Verdugo e a Marília Futebol emocionante Lá vai o Raji batendo pro gol 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 O dele Raji O Raji não, o Douglas Desculpe a nossa falha O Raji tá no Verdugo Gente O Douglas também tá de camanhar que acabou confundindo 1x0 Pra Marília, gol do Douglas E o goleiro Paulo Vitor aceitou Hugo Deleon vai comentar o jogo Grande Hugo Deleon Grande Hugo, boa noite Gabião Boa noite Hugo, como é que tá o coração O gremista hoje Hugo? É, tá batendo forte com o centro Tá certo Apreciando mais um belo jogo aqui na floresta Verdade, com certeza Hugo Eu Assim, eu vendo esse gol relâmpago Eu não entendi que foi falha do Paulo Vitor não Acho que O Paulo Vitor não teve responsabilidade Foi mérito do jogador Douglas É, acho que ele Colocou bem a bola com força Ainda frios né Coisa se tem, clima frio É, um clima mais tranquilo Um clima mais do sul Então Você que conhece bem o futebol gaúcho Não Hugo, eu sei que É um grande especialista Um vitorioso No futebol do sul No futebol do Uruguai Isso aí Então tá um jogo Bem tranquilo aí nesse início De acordo com o clima Que nós estamos tendo aqui agora No Jardim Botânico Com certeza O Jardim Botânico Terra de Mário Vasconcelos E Isabela Farias E também uma amiga nossa Tá assistindo aqui Esse vídeo É a Evelyn Bastos Gremista Que é sua fã Hugo de Leão Ah legal Um beijo pra Evelyn Bastos Tá certo Tá aí o Hugo de Leão Comentando aqui a partida 1 para o Amareira 0 para o Verdugo Esse é o Walter Minhoca Que jogou no Flamengo Douglas Também jogou Durante um longo período No Grêmio Walter Minhoca No pé Baltazar Ui o Baltazar O Baltazar é aquele Centroavante que vai pra cima Não é Hugo de Leão É muito perigoso Bom de bola Quando ele chega Ele deixa pelo menos Fica bem posicionado Tem que se livrar mais do impedimento Tem um probleminha com bandeira Verdade Ele fica muito na frente E pra voltar Aí acaba Acaba prejudicando o time É isso aí Segue o jogo De externo Não passa pro Sávio Sávio passa a bola O jogador Sávio Grande camisa 10 Da Gávea Dos anos 90 Cruzou Essa bola foi direto E a bola do Amareira 1 para o Amareira 0 para o Verdugo O goleiro Paulo Vitor Goleiro do Flamengo Reserva Reserva É exatamente Alternando com o Felipe Alternando com o Felipe Como o Felipe Hoje não veio O titular Aqui também O Paulo Vitor Assumiu a vaga Do Felipe O goleiro O goleiro titular Do Flamengo Esse jogo Com certeza Com certeza O espetáculo Vai ficar Mais importante Com a sua presença Com a presença do Ricardinho Obrigado Vai ficar mais dinâmico Com mais um jogador Para cada time Verdade Enche mais aí o espaço Acho que fica mais agradável Tanto para os jogadores Quanto para a torcida Pô, verdade Com certeza Com quantos mais grandes jogadores O espetáculo sendo valorizado E aí lá vai o Walter Minhoca Jogador do Flamengo Nos anos 2006, 2007 Walter Minhoca Para o Cap de Vilha Cap de Vilha Hoje com a camisa 10 Cap de Vilha Aqui na Espanha Foi camisa 11 Cap de Vilha Tirou a Espanha Da barriga Tirou Matou a fome Da Copa do Mundo Da Espanha Lá vai a jogada Do Kegos É o gol Baltazar Não foi o Baltazar Foi o Douglas De novo Gol Gente É gol Amigo Douglas 2 Para o Amarilha 0 para o Verdugo O time do Amarilha Está mostrando Um bom futebol Muito bom Espero que continue assim Que eu vou integrar o time Pô, está certo Boa sorte, Hugo Boa sorte hoje Quero ver se está deixando Um golaço hoje, Hugo Grande Hugo Da Leão Entrando no time Do Amarilha O Ricardinho Penta campeão No Verdugo Zerou? Está 0 a 0 então Vamos lá, gente Agora é para valer Agora é para valer A primeira parte Foi um piloto Foi uma Um esquenta Do que vai ser hoje Foi um aquecimento Agora é para valer Está valendo Está valendo 0 a 0 O Amarilha E Verdugo Estamos no Jardim Botânico Terra de Mário Vasconcelos E Isabela Varias Mário Vasconcelos Diretor responsável De uma emissora Muito importante Da televisão E Isabela Varias Diretor artística De uma emissora Muito importante Da televisão E vamos lá, gente Lá vai a jogada Lá vai o chute Defendeu O goleiro Paulo Vitor O que? O São chutou O Paulo Vitor pegou E lá vai o Baltazar Sávio tocou para o Baltazar Agora sim o Baltazar Perdeu para o Capitão de Vilha Estávamos nos lembrando De um jogo Flamengo e Grêmio De 1983 Saiu o Hugo de Leão Eterno capitão do Grêmio Hugo de Leão Toca a bola Esse aí é o Baltazar Minhoca No pé Douglas Capitão de Vilha O jogador Experiente Hugo de Leão Mais uma vez O capitão do Grêmio Ídolo Hugo de Leão Grande ídolo gremista Estamos gravando Esse jogo Para a Evelyn Bastos Uma figura Excepcional Uma grande amiga Que acaba de ver O gol Do Verdugo Do Verdugo Baltazar O artilheiro de Deus Baltazar Arrebentando Lembrando os velhos tempos Na época de Zico No Flamengo Baltazar chegou E chutou em cima Do goleiro Laviachim O goleiro Lendário Goleiro da União Soviética Que fez o que pôde E acabou sofrendo o gol O Verdugo Vencendo por 1x0 O Hugo de Leão Quase empata o jogo Minha gente Será que a profecia De 30 anos Vai se repetir Da Libertadores De 83 Vencida pelo Grêmio Entre o Flamengo E o Grêmio Baltazar Vez 1x0 E o Hugo de Leão Empatou o jogo O vídeo Está lá no Youtube Gente É o show De artistas Escanteio Levantamento Na área Quem é que vai Tirou a bola Queijão Ei meu Deus do céu Douglas O Hugo de Leão Fazer o lançamento De Stefano Alfredo de Stefano Passou a bola O Rage Agora sim O Rage Levantamento Olha o cabeçal Do Baltazar Ih que é isso amigo Goool Do Verdugo Do Verdugo Sávio Fez o gol O que é eterno Camisa 10 Centenário Do Flamengo Ele fez o cruzamento O goleiro Leve Achim coitado Coitado Não 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 Foi uma infelicidade Foi Foi acidental Gente Dois para O Verdugo Verdugo Zero para o Amarilha Aconteceu Sem querer Uma infelicidade Foi sem querer Gente Meia hora Meia hora Vou marcar no horário Aqui então Ou seja 10h35 Começou o que Mas 10h20 Olha a jogada Lá vai o Sávio Passou a bola Será que ele vai sair Olha o gol do Rage Para fora Já tem uns 9 minutos Começou 10h26 Vamos lá gente Esse é o Caramba O jogador Captevilha Lá vai a jogada Olha aí O Queigson Perdeu para o Ricardinho Eterno Camisa 11 Do Corinthians Camisa 11 Do Parque São Jorge Também jogou no São Paulo Jogou no Santos E a bola É do Amarilha Com o Levi Aschin Hugo de Leão Capitão É Grêmio É Grêmio Flamengo A gente vai convidar Evelyn Bastos Para assistir Se ela Aceitar o convite Ela vai ver Flamengo e Grêmio Aqui no estádio Do Jardim Botânico Né No estádio Da Terra Do Mário Vasconcelos E da Isabela Farias Os grandes artistas Aí o Hugo de Leão Passa para o Douglas Ô Douglas Douglas Quer que eu marque Na hora aqui Douglas O tempo Já tem 10 minutos já Lá vai o Ricardinho Raje Ricardinho Olha a jogada Olha aí Olha aí Olha aí O goleiro Leve Asch Lá vai o lançamento Do Olha a jogada Será que o Hugo vai Capitão Capitão E o goleiro Paulo Vitor Meu Deus Meu Deus O sábio Perdeu para o Capitão E o Capitão Vai na raça Que jogada Ô Keirson Valeu Keirson pelo chute O jogador Keirson Que é o centroavante Que sempre vai para cima Bola subiu É tiro de meta Paulo Vitor O goleiro Paulo Vitor Toca para De Stefano Baltazar tentou Baltazar chutou Chutou na lateral A bola é do goleiro Leve Asch Goleiro soviético Esse é Hugo de León O eterno capitão Hugo de León Mandou um abraço Para a nossa querida Évalyn Bastos Que vai receber Esse vídeo E tomara que ela goste Dessa transmissão Aqui do Gavião do Aterro E do show De artistas Baltazar Baltazar ganhou Do Douglas Olha o Baltazar Baltazar é raçudo Olha o Baltazar Quase Quase Baltazar é jogador De raça Jogou no Grêmio Em 1981 E em 1983 Jogou no Flamengo Foi artilheiro Foi campeão brasileiro Em 1983 Substituindo o Nunes Que estava fora do Flamengo Já E o Baltazar Foi titular em 1983 Um time do Flamengo Olha a jogada Sávio Perdeu para Capdevilha Capdevilha Vai tocar bola Que bolão Amigo Ricardinho Jogador Ricardinho Pentacampeão Jogando na Seleção Brasileira Teve a honra De jogar pela Seleção Brasileira Raje Mas o lançamento Está aí o Sávio Esse aí Hugo de León Mais uma vez O capitão Ídolo Gremista O eterno capitão Gremista De 83 Passou para Walter Minhoca Jogou no Flamengo Jogou no Ipatinga Olha a jogada Capdevilha Segurou bem Chutou no destepa No destepa No ex-jogador do Real Madrid Nos anos 50 e 60 E o Sávio errou Passa Capdevilha Tocou para o Queijo São Paulo Vítor Cresceu mais Que o Queijo São Capdevilha Furou sem querer A bola é do Time do Verdugo Verdugo Com o placar Reiniciado Está ganhando de 2x0 Na Marília Olha a jogada Baltazar ganhou do Queijo Se vocês quiserem Contratar o Gavião do Aterro Para fazer a narração Do seu futebol Do seu Só partida Vocês podem ligar Para o telefone 0 operadora 21 83404778 83404778 O e-mail é gaviãoaterro.2007 Arroba gmail.com 2007 numeral gaviãoaterro.2007 Numeral Arroba gmail.com Orkut Orkut Gavião Aterro 2013 Facebook Gavião Aterro Olha a jogada Capdevilha Levantamento na área Foi o Douglas Douglas Valeu 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 O Queijo Tocou para o Douglas O Douglas Tocou cruzamento Mas a bola é do De Stefano Alfredo De Stefano Grande Grande Dom Lázaro Está aí a jogada do Experiente Ricardinho Para o Baltazar Baltazar que é centroavante Artilheiro de Deus Deixa a bola na rede Bola do De Stefano Para o Ricardinho Vai Baltazar Baltazar vai para cima Carrega Ele é bom jogador Valeu Baltazar Valeu 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 A tentativa A bola é do Hugo Deleon E aí toca parar Lá viagem Um goleiro Hoje Uma chuva muito forte Aqui no Rio de Janeiro A gente vê aqui A jogada do Douglas Não foi muito bem A gente acompanha Ali Cristo Redentor O Corcovado Você vê a imagem Bonita Aqui Rio de Janeiro Terra de Mário Vasconcelos Jardim Botânico Terra do diretor Responsável Da TV Mário Vasconcelos E a diretora Artística de outra Emissora Teve Olha o Leve Yashin Soltou amigo Meu Deus do céu O Rage não conseguiu Fazer Mas o Leve Yashin Segurou bem Foi um Valente Goleiro Valente Defesa Foi na raça E a bola É do time Do Verdugo Com o Ricardinho Diretor responsável De uma emissora De TV Mário Vasconcelos E diretor artística De uma emissora De TV Isabela Varias E o Sábio faz O Sábio faz O Sábio agradece É gol Amigo É gol É mais um Do Camisa 10 Do Centenário É mais um Dele Sábio Mais um gol Do Camisa 10 Do Mengão Sábio Camisa 10 De 95 A 97 E também E também Foi Camisa 10 Em 2006 Sábio Tava lá No Clamengo Em 2006 Ó Volta e Minhoca Desviou Alguém Do Verdugo A córner Volta e Minhoca Chutou bem Volta e Minhoca Que também Jogou no Mengão Também jogou No Vermelho e Preto Também jogou No Mais Querido 3 para O Verdugo 0 para o Amarilha Tirou O Rági Lá vai o Baltasar No contra-ataque O Hugo de Leão Segura E o goleiro Leva e acha E pega Do 3 a 0 Verdugo Com o placar Reiniciado Olha a jogada Quem é que vai Olha aí O Volta e Minhoca Contra o de Stefano O Volta e Minhoca Vai pra cima O Volta e Minhoca Carrega Perdeu pro Baltasar E o Baltasar Vai pra cima O Hugo de Leão O Baltasar O Baltasar Tocou pro Sávio Ai quase hein Foi quase Baltasar cruzou Certinho pro Sávio Mas não entrou O Hugo de Leão Sai jogando Vai Hugo de Leão Vai Hugo de Leão Capitão O grande capitão Gremista Olha a jogada Lá vai o Queijos São Queijos São chutando Na mão Do Paulo Vitor Olha a jogada Contra o ataque Sávio Bolão Boa bola Será que o gol Vai sair Olha o gol Nossa senhora Foi o chute do Baltasar Que não entrou Gente Hugo de Leão Sai jogando Olha aí Olha aí Olha aí Lá vai o de Stefano Passou pro Sávio E o Sávio Mandar pra fora Meu Deus Meu Deus Sávio Meu Deus do céu Segue o jogo Por enquanto O Verdugo Vai vencendo 3 a 0 E o contra-ataque Ih meu Deus E o Douglas Tentou Paulo Vitor Pegou Boa Paulo Vitor E o de Stefano Passou pro Jorge Rage O Camisa 10 da Gromênia O grande Camisa 10 da Gromênia De 94 98 Que tirou a Argentina Com um golaço De falta histórico Nos Estados Unidos Baltasar Olha a jogada Não deu Não deu gente Não deu Bola do Walter Minhoca E aí O Douglas Não levou sorte Nessa Nessa jogada De Stefano Passa para Ricardinho O eterno Camisa 11 Do Do Penta Camisa 11 do Corinthians Quer dizer Camisa 7 No Penta No Penta O Ricardinho Herdou a camisa 7 Que seria do Emerson O Ricardinho tem história O Rage não conseguiu Pegar essa bola Do Hugo do Leão Tá aí Capitavilla Capitavilla Vai Deixando o Walter Minhoca Walter Minhoca Abriu o Douglas Douglas Que é um experiente Atleta Experiente Jogador Walter Minhoca De novo Ei meu Deus Meu Deus Pegou Paulo Vitor O Paulo Vitor Tem uma segurança É um grande goleiro Paulo Vitor Olha a jogada Quem aqui vai Baltazar de novo Valeu Baltazar Valeu Baltazar Baltazar sempre Sempre emocionante Vamos para o comercial Gente Voltamos em seguida Com o show de artista communicated Muitas Muitas